Como é que eu faço para comunicar sem medo? Porquê é que eu tenho tanto medo de comunicar? Eu vou dizer que, não vou dizer que são 100%, não são, mas 75% ou às vezes não é bem perguntado assim, é perguntado de outra maneira é porque é que eu tenho, porque é que me inero, porque é que me atrapalho é na verdade, é porque é que tenho medo de falar em público é a pergunta que mais vezes aparece de formas, como digo, disfarçadas ou claras porque isto do medo de falar em público é um medo de todos uns controlam, outros não e esses que não controlam têm tendência a levar isso a um ponto que depois nem se levantam no casamento para fazer um brinde porque sempre que se sentem em destaque, sempre que se sentem é a vez deles falarem, vamos dizer assim ficam tão nervosos por dentro, tão atrapalhados por dentro que o por fora então se torna um verdadeiro carnaval é suar, é tremer, como a própria pessoa sempre que está nesse estado o que é que acontece? Ainda fica mais nervosa uma coisa leva a outra que leva a outra e o medo de falar em público é um medo todo imaginário é uma coisa que está só na nossa cabeça torna-se uma coisa real, uma barreira real que faz com que a vida das pessoas não ande para a frente a carreira não ande para a frente e as pessoas percam o prazer de comunicar quando na verdade comunicam todo dia falam todo dia com toda a gente não se dão conta disso quando de repente tem um foco sejam o foco, atenção só isto não estou dizendo o foco de luz mas o foco está sobre eles vem um silêncio por dentro acompanhado no budinho e as pessoas perguntam é o que mais perguntam portanto vou falar 6 dicas, técnicas, maneiras de contornar esse medo de falar em público há mais mas aqui ficam 6 primeira regra para não ter medo de falar em público é não se preocupe tanto com as mãos é uma das perguntas é onde é que eu ia de meter as mãos é que eu depois começo a falar não sei onde é que ia de meter as mãos e depois o que é que eu faço às mãos e depois as pessoas vão ver pelas minhas mãos que eu estou nervoso e eu também olho para as minhas mãos e fico nervoso é não se ralem com as mãos as mãos tomam conta de si próprias as mãos são muito importantes na comunicação é verdade as mãos fazem sublinhar daquilo que estamos a dizer e ajuda melhor a outra pessoa à compreensão das outras pessoas sobre nós sobre aquilo que dizemos sobre a nossa mensagem os nossos gestos serem harmoniosos as nossas mãos estarem lá no sítio certo mas elas vão lá naturalmente se eslargar ou seja se não sabe onde é que há de pôr as mãos não ponha se tiver uma mesa maravilha é pousar sem fazer força sem se colher tudo portanto pousa naturalmente as mãos em cima da mesa se não tiver nada onde pôr as mãos às vezes vão ter uma caneta agarra-se à caneta mas não com força ou uns cartõezinhos tudo o que esteja na mão ajuda se não tiver nada por favor não se agarra a si próprio não se ponha a fazer toda a gato não se feche portanto é abrir e deixar que as mãos vão o que eu recomendo é pousar uma mão soltinha soltinha em cima da outra e não pensar mal nelas a partir vai ver um bocadinho a partir do momento em que toma o domínio e segurança daquilo que está a dizer as mãos naturalmente vão ao seu sítio e vão fazer os sublinhados que precisa sem dar por isso e quando for olhar muitas vezes em vídeo vai olhar para o vídeo e diz olha não dei-me de nada porque tinha mexido as mãos naquela altura essencialmente eu estava a dizer não faça isto mas eu tenho as mãos soltas não estou agarrado o problema não está tanto é fica preocupado com as mãos e depois agarras uma à outra agarras bato nas pernas sabe o que as pessoas fazem mexem no cabelo põem as mãos na frente da cara põem as mãos a todo lado no momento onde elas são precisas que é a sublinhar aquilo que dizem não se preocupe com as mãos elas sabem de si do momento em que você deixa de pensar nelas é largue-as assim e fala 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 e de repente elas vão e é verdade pode evitar algumas coisas que é não ponha as mãos atrás das costas não, não, não porque fica tudo entrochado tudo apertado e o que é que faz com as mãos atrás das costas estão soltinhas não estão é assim todo agarrado nunca mais saindo dali não ponha as mãos nos bolsos porque a tendência é fechar as mãos dentro dos bolsos imagina veja, veja olha para cima e empurrar ainda por cima ombros para cima já sabe que os ombros são amigos das orelhas portanto fica todo inclido é uma postura muito é má é feia afeta a respiração tudo mas as mãos dentro dos bolsos a fazerem uma força danada é uma postura feia parece que a pessoa está completamente descontarida mas não está é que estou-me bem a arradar para isto claro se a pessoa que está a falar não está muito interessada parece não está muito interessada na encatagem está de mão no moço então porque é que as outras pessoas vão de ouvir há pequenas essas coisas é não fazer de todo já estão a agarrar as mãos mas estas não pôr a mão na anca também fazem não bater fazer barulhos que é uma é uma maneira de se desanuviarem seja lá o que for não pôr as mãos em frente aqui como se estivessem como se fosse um livro de futebol estão a ver não façam isso também porque também demonstra até que pôr até que estão aflitos por estar ali portanto é essencial não se preocupar com as mãos mas é essencial também logo à partida eliminar alguns gestos que não servem para nada porque estes gestos que eu disse não estão a sublinhar nada o ideal é de sublinhar sublinhar é sobre as mãos virem não é sobre estar escondidas atrás das costas nem nos bolsos use as mãos ou não use simplesmente mas não as agarre uma à outra em nenhuma circunstância porque elas têm vontade própria elas vão acabar por ir ao sentido que você precisa apresente a mim tenta outra regra importante é não deixar que as suas emoções tomem conta de si quando tomam conta de si fica todo descontrolado tem que tomar conta das suas emoções e também tem que controlar a sua energia energia a mais e energia a menos não funcionam energia a mais que muitas vezes se traduz em quê? em falar demasiado rápido ou falar demasiado alto energia a menos traduz-se em falar se é muito interesse monocórdico e baixo portanto muito cuidado a controlar as emoções e não deixar que as emoções as emoções seja na hora que os casos forem claro que o medo o nervoso mas não só isso começar a imaginar o que é que os outros estão a pensar de si a avaliar coisas que nunca na vida vai saber como é que vai saber o que é que as pessoas naquilo que precisamente estavam a pensar não deixa emoções que eu não gosto das pessoas não gostam desta roupa as pessoas não vão gostar de mim eu estou-me a sentir a tremer eu estou-me a sentir que não vão ser bem emoções eu não gosto de mim no geral que é uma emoção que estranha que vai a despesa à cabeça é de repente tudo o que nós temos em cima parece que está errado tudo o que temos para dizer parece que não tem importância porque é que as pessoas vão querer ouvir-se e são as suas emoções a tomarem conta e tornarem-se porque as emoções que deveriam ser extremamente positivas nessa altura eu sou capaz o que eu tenho para dizer é importante as pessoas vão madurar o que é que fazem? mandam-lhe mensagens negativas em vez de lhe mandarem as mensagens positivas das emoções boas que é eu estou aqui porque quero eu estou aqui porque gosto as pessoas vão gostar de me ouvir o que eu tenho para dizer é importante portanto se controlar as suas emoções vai ter um discurso positivo e um discurso de uma atitude e até o final porque é importante a gente pensar também no final é como é que vai sair com que emoções é que vai sair da sua apresentação com que emoções é que vai acabar o seu discurso emoções positivas se forem essas que prevaleceram controladitas que prevaleceram durante a sua apresentação vamos chamar de apresentação se as emoções estão à solta e vão para aqui gostam e não gostam e andam num crevelhão dentro de si quando chega ao fim nem sabe muito bem se correu bem correu bem porque não sei muito bem e é verdade às vezes nem se sabe muito bem tem que controlar as emoções não deixar que as emoções o controlem é verdade importante para controlar o medo de falar em público é respirar eu sei que isto parece nada porque se nós não respirar nós morremos claro que estão a respirar mas estão a respirar mal estão a respirar curto estão a respirar só até aqui em vez de uma respiração profunda e muitas vezes pela postura que têm estão a respirar mal porque estão encolhidos estão fechados têm os ombros girados para a frente têm o diatragma para dentro portanto o ar não passa o ar não passa não se acalma portanto muita atenção à respiração na respiração e na postura há tal segredo de passar uma imagem há outras pessoas de segurança de gostar daquilo que estás é de prazer mas a segurança é importante de confiança portanto a postura a respiração vai trazer a forma certa de usar a sua voz a forma certa de fazer as pausas como deve fazer de se apresentar de passar essa tal sensação essa tal sensação mesmo que não seja uma realidade porque isto é importante dizer que há vezes por dentro estamos nervosos e não tem mal nenhum o mal é quando começamos a notar que estamos a deixar de transparecer o nervoso que nos vai na alma não interessa como é que está por dentro interessa como está por fora portanto essa tal confiança e essa tal determinação vem de uma respiração pausada uma pessoa que está nervosa como é que está e ansiosa está a respirar muito rápido e ansiosa uma pessoa que está na sua está a correr tudo bem o que é que está a fazer a respirar bem profundamente e a respiração a servir não é ela a servir a respiração de qualquer das formas respire profundamente calmamente por mais nervoso que sinta vai ver que a coisa vai alugar é isto respiração é essencial na forma como coloca a sua voz e é essencial na forma como coloca a sua intenção quem está a olhar para si vai sentir que por onde é que a gente olha para aqui é está com uma respiração toda acelerada olha para aqui está nervoso e pronto e deixando de ouvir o que estamos a dizer é passar não interessa o que se passa lá dentro já sabe dentro de si vai o caos cá fora tem que estar o sorriso a confiança e uma respiração pausada sim outra coisa importante para não ter medo de falar em público é não se deixar levar pela pressa de acabar a pressa de acabar é o quê é vou falar mais de pressa porque se eu falar muito de pressa eu vou chegar ao fim mais de pressa e alivro-me desta sensação horrível que é ter medo de falar no público não qual é o problema que estás realmente chega ao fim mais de pressa mas vai-se atrapalhar vai tropeçar vai dizer coisas vai dizer as coisas que queria mas da forma que não queria dizer ou seja eu não vou perceber nada e depois chega ao fim o que é que acontece fica alveado não fica danado consigo próprio por não ter feito melhor até se preparou bem até esteve bem se não fosse nervoso eu tinha dito isto mas porquê que eu não disse aquilo mas porquê que eu fui dizer aquela coisa quando eu tinha pensado exatamente o que era isto que eu não devia dizer porque não tem control sobre as emoções porque já falava as emoções são importantes mas também porque está a correr e a confundir velocidade com o ritmo olha o ritmo como é importante olha como o ritmo é importante na música são as pausas que fazem com que haja a melodia é a melodia pausa e o ritmo está lá as pausas são importantes as pausas é que dão o ritmo à nossa conversa ao nosso discurso essas pausas servem para respirar servem para pensar mas faz essas pausas naturalmente no sítio certo na pontuação que existe na nossa fala como se fosse na escrita ponto final vírgulas tudo mais portanto é importante não correr o texto não correr o discurso correr é velocidade e ritmo nenhum no ritmo e nas suas pausas as pessoas estão a fazer uma pausa e vão compreendendo vão acompanhando se fala muito de pressa e cola as ideias umas às outras não as divide uma ideia outra ideia e isso são pausas não estou a dizer que são pausas de minutos obviamente são pausas para respirar pausas para dar uma intuação diferente as pessoas que têm muito mais dificuldade é acompanhar o seu raciocínio e se interessarem e ficarem lá portanto já sabe não corra porque mesmo que chegue ao fim mais de pressa vai chegar ao fim completamente frustrado o medo de falar em público não é de falar em público é o medo do público porque o público seja uma pessoa seja um chefe seja várias pessoas conhecidas amigas ou pessoas que não se conhecem lá de um seja um vinte seja um duas mil não interessa nada o medo do público é o medo de não ser apreciado pelo público o público em si ele está lá para ouvir se for num vídeo as pessoas abrem o seu vídeo para ouvirem não lhe querem mal novo portanto ter medo das pessoas e da opinião das pessoas é uma coisa é um contrassenso o que você quer é atrair a atenção das pessoas o que quer é interessar as pessoas o que quer é ajudar as pessoas o que quer é dispassar novas ideias um produto seja o que for ter medo que o público não goste de si é ter medo de ser rejeitado que é um medo natural e todos temos medo de não ser amado não ser aplaudido não ser reconhecido é o medo de que o público não o reconheça portanto o público em si é uma abstração mas é a reação que há às vezes eu não dizer sempre não é verdadeira porque muitas vezes num vídeo nem vai saber qual é a reação do público não vai saber e é aquilo que imagina é como se estivessem dos sítios está a falar e ao mesmo tempo está a inventar porque é inventar está a imaginar como é que as pessoas estão a reagir que estão a rejeitar que não estão a gostar que está a ser ridículo então essa palavra tem que essa palavra está a ser ridículo que as pessoas não estão a compreender que sei lá tudo isso que está na sua cabeça que torna o público um inimigo em vez de tornar o público a razão porque está ali a falar portanto para que é que vai falar para o público ou o público ou ouvir alguma coisa tem para dizer eles são a razão de são a coisa mais importante para quando se fala é falar para ser ouvido pelo público não podem ser o obstáculo portanto é não pensar sobre uma coisa que não vai nunca saber qual era realmente a verdade do momento não vai saber portanto não pense nisso é o público no geral vai se interessar para a sua ideia porque a sua ideia é boa você está apresentado bem preparou-se para falar e vai conseguir explicar tudo direitinho que isso é que é importante e de uma forma interessante portanto o público é um amigo é o destinatário é a razão porque fala não pode ser o amigo cuidado com as excitações não é? eu ia dizer as excitações porque? porque torna são umas brechazinhas por onde entra o medo e onde o medo se amplia portanto as pessoas acham que qualquer coisa é isto mas não têm bem a certeza e isso apesar de irem falar sobre o assunto achar e achar que nisso não nos faz diferença nenhuma acham mal porque há lá uma má consciência que não se prepararam devidamente então dizem não têm bem a certeza e nessa brecha vai entrar uma dúvida e essa dúvida é medo é será que eu estou a dizer alguma coisa será que eu estou a dizer alguma coisa que alguém sabe porque é fácil mas as pessoas agora sabem tudo o seu Google conta por tudo será que alguém pesquisou isto melhor do que eu será que alguém vai discordar será que alguém vai fazer um comentário negativo ou será que vão ridicularizar a tal palavra portanto não ache nada saiba tudo se tiver uma dúvida quando está a preparar a sua apresentação vá nuclear o que lá está para ter a certeza que o que está a dizer é as palavras para dizer não se ponha com palavras caras que não sabe o que não sabe o que muitas vezes acontece eu digo isto porque se soma não, não, não faça isso não use palavras não sabe o que são não use ideias ou por exemplo tantas vezes que eu vejo as pessoas sabem vagamente um ditado e depois usam o ditado mais ou menos como uma metáfora mas na verdade não sabem o ditado muito bem e misturam um ditado com outro não use coisas que não sabe não tem a certeza absoluta que são verdadeiras porque não é que seja o mal que você pensa que vai ao mundo não vem as pessoas não se vão embora por causa disso mas distraem-se vão-se embora na cabeça distraem-se é ficam ele disse o que? mas isso não é assim alguém há de saber sabe como é que isto é não é? portanto nunca ache se tiver uma pequenina dúvida vá saber tenha a certeza não vá apresentar-se em público a achar que o público a achar que o público pode achar coisas melhores do que você vai dizer é saiba não ache eu disse que eram seis regras mas também disse que era difícil de serem só seis regras para combater o medo de falar em público a coisa mais importante vou dar mais uma regra é não se autodestrua com o que? com pensamentos eu não consigo eu não sou capaz eu não sirvo para isto eu não devia estar aqui o que eu estou aqui a fazer nenhum pensamento negativo especialmente eu não sou capaz eu não consigo nem vamos a mais nenhum não pode pensar isso não pode pensar não pode dizer imediatamente antes é tirar essa ideia da sua cabeça porque toda a gente é capaz e toda a gente consegue se se preparar como deve ser se conseguir treinar ensaiar fazer tantas vezes até conseguir fazer bem e ganhar o que? confiança é capaz e consegue se tiver confiança em si portanto ganho confiança em si ganho confiança na mensagem que vai passar ao outro e vai anotar agora se começar logo ah não eu não consigo há pessoas que agora estamos a perguntar olha lá e tu acha não eu não consigo ah não eu isso não sou capaz isso não sou capaz é das coisas que eu mais não sou eu não digo eu sou capaz mesmo que eu não saiba agora como é que se faz vou aprender vou ensaiar vou me preparar e depois já sou capaz e já consigo é a partir do pressuposto que se consegue e que se é capaz e está bem não é há maluca depois ok está bem sou capaz agora chega livre não não depois vai-se preparar como deve ser e depois é mesmo capaz mas nunca diga a si próprio que não é capaz mesmo daquelas coisas que de facto até não sabe muito bem como é que se fazem quanto mais daquelas já está batido e quantas vezes mais ninguém sabe tanto sobre aquele assunto você e no fundo eu não sou capaz de explicar isto eu não sou capaz de dizer isto não faça isso agarra-se à pele agarra-se-lhe ao pensamento o medo entra o olho entra por todo lado nunca mais está agora não pode ser é capaz e consegue mais uma regra só mais uma então não improvise eu sei que as pessoas me dizem então mas se eu ensaiar muito depois não vou parecer nada natural isto tem de parecer natural eu depois chego lá e digo já ouvi isto tantas vezes chega lá e não diz coisa de cima nenhuma ou pelo menos não diz coisa com coisa porque o improviso é uma coisa muito bonita baseada numa numa coisa preparada é o único improviso que existe bom é aquele que foi preparado que é tem uma base e depois à volta dessa base consistente não é uma base tem uma ideia ou duas e vai não essa coisa consistente e bem preparada ainda pode improvisar acrescentar umas coisinhas mas eu fiz isto de improviso não quero dizer que chegou lá e pensou naquela altura não pode fazer de improviso falando de uma coisa eu consigo falar de improviso obviamente sobre comunicação mas eu tenho conhecimentos de comunicação de muitos anos por isso não preciso estar a preparar tudo o que digo mas mesmo assim também preparo mas quando falar de improviso é acreditar que numa altura de nervoso naquela altura que ele está falando que as suas ideias que não estão organizadas vão organizar como por milagre isso não existe porque o nervoso não organiza ideias desorganiza o medo não organiza ideias portanto o improviso não é as pessoas pensam que é como se fosse uma espécie de um medo que chega lá e é um empurrão nas costas e a pessoa levou um empurrão e vai e diz não diz mas não diz coisa com coisa não improvise eu me farto dizer isto e não é por se preparar muito que não fique natural muito antes pelo contrário tem de passar uma mensagem de confiança uma mensagem de naturalidade é passada por uma pessoa que não está nervosa só ver exatamente o que é que vai dizer o que quer dizer e onde quer chegar vai dar essa essa arma essa postura essa vai chegar a outra pessoa cheia de segurança e isso é que é o importante e ninguém está seguro num improviso não pode estar já sabe quer improvisar alguma coisa improvise quando já souber muito sobre o assunto mas tem de ter lá uma base grande imagina que é uma base de uma pizza já lá está a base da pizza com o queijinho e com tudo e já lá tem alguns ingredientes que já sabe que funciona e depois acrescenta mais um ao outro mas não é para a frente das pessoas sem saber nunca ter feito uma pizza nunca ter preparado nada e chega lá e vai inventar como é que se faz o pão como é que põe o pão que ingredientes é que se misturam bem e que as pessoas vão adorar 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 não vão adorar e você também essencialmente o mais importante é que no final vai ficar ali um sabor amargo na sua boca e no seu pensamento que eu podia ter feito melhor se eu me tivesse preparado não improvise faz favor não improvise ficaram aqui algumas regras algumas ideias para evitar atrair e deixar entrar o medo inevitável de falar em público o medo existe é vencível não é controlável sim com várias atitudes com várias preparações e com várias cautelas portanto por favor use estas cautelas há mais há muito mais dicas do que estas mas por favor use isto que eu disse a seu favor a favor da sua confiança e da sua segurança vai ver que vai ser capaz de falar e que não há nada melhor que chegar ao fim de um discurso de um vídeo do que for e sentir que conseguiu chegar até aos outros isso é muito bom e é essencialmente a coisa que eu acho mais importante de tudo aquilo que eu disse é em todas as coisas que faz para se preparar quando está lá a falar e a seguir é dê palmas a si próprio e diga eu sou capaz eu fui lindo eu fui maravilhoso eu consigo é torne-se grande acredita em si vá e faça e vai ver que não há nada melhor que é o prazer de comunicar com os outros que é para isso que nós cá andamos para falar com os outros seja lá sobre o que assunto for pode ver é um produto uma ideia ou o que for mas o importante é falarmos termos coisas para dizer e as outras pessoas quererem nos ouvir isso é lindo a comunicação é linda e você é capaz é verdade e já sabe pode continuar a mandar as suas perguntas a enviar as suas dúvidas e a dizer aquilo que mais o perturba as questões são questões simples a maior parte das vezes muitas pessoas têm a mesma pergunta têm a mesma questão e eu vou responder e vou ajudar portanto já sabe deixa aqui as suas perguntas eu vou responder porque a comunicação é importante e eu estou a partilhar consigo coisas que eu uso para mim eu não estou aqui a teorizar o que eu estou aqui é dizer o que é que eu fiz a minha vida inteira para conseguir comunicar com as outras pessoas porque eu quero que toda a gente tenha este prazer de falar com os outros você é capaz de fazer isto você consegue e não se deixe paralisar pelo medo em nada ponha aqui as suas perguntas ponha aqui os seus comentários diga o que é que achou ou o que é que acha que eu devia ainda ter acrescentado e eu vou acrescentar vou falar mais sobre este assunto porque como lhe digo o medo não se vai embora totalmente mas você vai metê-lo no bolso porque até termina